Pessoal, bom dia! Nós temos uma convidada hoje, que é a Amanda Moura. A Amanda é historiadora e ela vai fazer uma discussão junto comigo hoje. Estaremos hoje falando sobre a indústria cultural do Brasil, que é o capítulo 11 do livro de vocês. Quem quiser pegar o livro para poder começar a grifar, anotar algumas questões importantes, é pertinente que façam isso, tá bom? É o segundo ano, Danilo? Isso, segunda série. É, segunda série. Se quiser se apresentar, tá? Pode ficar à vontade. Ah, gente, meu nome é... Bom dia, né? Acho que todo mundo está aí para vocês, mas eu estou sentindo um frio. Acordar agora de manhã está sendo uma dificuldade. Bom dia, meu nome é Amanda, eu sou professora de história. Eu trabalhei com o Danilo ano passado, em 2018. É um grande amigo meu, né? Não canso de enaltecer essa figura maravilhosa. Todos os dias, toda vez que eu encontro com ele, eu tenho que enaltecê-lo. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que esse tempo que a gente possa ter aqui de conversa, embora curto, seja muito produtivo. Gente, eu estou querendo ligar minha outra cam aqui. Vocês estão conseguindo visualizar direitinho? Então, é? Sim. Ah, tudo bem. Sim. Ah, então beleza. Então, vamos lá. Qual o papel hoje que a indústria cultural na formação da identidade nacional brasileira? Então, quando a gente fala de questão cultural, de indústria cultural, não podemos esquecer da mídia, que tem o seu ponto crucial e fundamental para essa indústria cultural. Quando a gente fala de mídia, qual o papel que vocês, analisando a mídia hoje no nosso país, qual o papel que ela tem hoje no país? E realmente, ela faz o papel dela? Agora é a vez de vocês falarem, tá? Faz. Tem que fazer notícia? Tem que ir sentindo. Fazer o presidente passar vergonha também é uma ótima... Não, porque a mídia, ela querendo ou não, ela aliena as pessoas. Então, depende do sentido. É. Entendi. Depende do sentido. Agora... A mídia deveria se informar, não alienar as pessoas. Mas, infelizmente, é isso que acontece. Perfeito, Nádia. Quando você fala essa questão de alienação. Quando você toca nesse papel aí da alienação. Por exemplo, tem as propagandas, quando a mídia começa a noticiar, começa a falar tantas coisas. Às vezes, vocês têm o hábito de pesquisar se aquilo que foi relatado, aquilo que foi colocado, se realmente tem uma veracidade? Ou vocês buscam analisar um segundo ponto de vista ou não? Na maioria das vezes, eu gosto de olhar os dois pontos de vista dos dois lados, né? Porque, às vezes, a mídia passa uma coisa, mas levando todo o contexto histórico, econômico que a gente está vivendo, acaba sendo outro, né? Que, querendo ou não, tem jogo político por trás de tudo, né? Exatamente. Por uma questão política que permeia aí no nosso país, no nosso mundo. E a mídia, ela busca vender algo que, muitas vezes, não é uma realidade. Que, muitas vezes, não é um fato que está acontecendo. Amanda, quer fazer alguma colocação? Espera aí, não estou te escutando, não. Espera aí, Amanda. Pronto, pode falar. Sobre este ponto, não, Danilo. Pode continuar com ele. Tá. Quando a gente vai chegar na mídia, existe um... Algo muito importante, que é a questão do rádio. Eu tenho certeza que a Amanda vai se pronunciar também em relação a isso. O rádio. Na época, não tinha televisão, não tinha... Nem todos, né? Tinham condições de estar nos grandes centros. Então, como que as pessoas eram informadas? Principalmente aqui no nosso país. Elas informaram através... As informações chegavam através do rádio. Então, o rádio, as notícias chegavam através dele. E, como? Quem tomava conta na década de 20, de 30, quem realmente estava ali na frente dessas notícias, eram os governantes. Eram as pessoas da grande cúpula. Então, as notícias nos lares, como que elas chegavam? Elas chegavam realmente? É como acontecia ou havia uma indução aí para poder ser noticiado aquilo que os governantes queriam? Vocês leram o capítulo 11? Alguém leu? Não? E como que as notícias, elas chegavam nos lares? Maria Clara, Diana, pode falar. Diana, Diana ou Olivier? Bom, além dos jornais, em papel, eu imagino que a galera conversava, né? Conversavam, ok. E quem tinha rádio em casa? As notícias que chegavam lá através do rádio, realmente eram todas verídicas? Definitivamente não. Não. Claro que havia uma manipulação de algumas informações, porque tudo me alista, mas nem tudo me convém dizer. E quando a gente fala dessa manipulação, é indiscutível, por exemplo, trazer Getúlio Vargas. Ele que foi ser um governante excepcional devido à sua visão. Claro que não devido a muitos atos que ele fez. Mas não é inegável dizer o quão grandioso que Getúlio Vargas foi e tantas coisas também que ele fez pelo país. Mas, quando se trata de rádio, é clássico o nome de Getúlio Vargas, porque passava na rádio apenas aquilo que ele queria. Então, ele criou uma indústria cultural no país, ele criou uma cultura no país da forma que ele queria tudo através da rádio. Um exemplo claro disso é o nosso carnaval, o futebol. Então, o carnaval, o futebol, o samba, tudo foi induzido por Getúlio Vargas. Então, ele criou essa imagem que o Brasil era o país do futebol. Que o Brasil era o país do carnaval. Amanda? Então, eu posso falar um pouquinho? Pode, pode sim. Quando a gente fala assim em indústria cultural, primeiro que esse tema é muito importante, principalmente para quem está preocupado em fazer o Enem. E o Enem 2018 teve um tema que é indústria cultural, mas é indústria cultural hoje em dia. O tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, a gente estava falando do famoso algoritmo, né? Eu vou lá no Google e pesquiso assim, bota. Aí, depois, infinitas vezes ficam aparecendo anúncios de botas para mim. Se eu for no seu início do YouTube, e no meu início lá do YouTube, e de todos os outros que estão ouvindo agora, vai ser totalmente diferente. Porque a gente vive nessa bolha que é criada pela internet, que também é um tipo de indústria cultural e de manipulação, mas nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, né? Então, como que a gente começa a falar sobre indústria cultural? Primeiro, o que é indústria cultural? Quando eu falo de indústria cultural, eu não estou falando da cultura genuína, dessa que está ligada com as características de um povo, ou dessa que foi criada, que existe devido a algumas crenças de nossos antepassados. Eu estou falando de uma cultura e de material, de um conteúdo que é produzido para gerar lucro, para manipular a sociedade e para controlar a sociedade. Então, a gente tem filmes, a gente tem a moda, a gente tem a tecnologia, a gente tem programas de TV, a gente tem produtos, propagandas, tudo isso é uma forma de manipular a sociedade e de induzir ao consumo, de prosperar e de ajudar a um aliado do capitalismo. Amanda, como assim? Afinal, o que é indústria cultural? São só os jornais? São só as notícias? Não, gente. É tudo. Tudo que a indústria produz para que você compre e para que te manipule e para que você não tenha um senso crítico quando você compra. Por exemplo, a Coca-Cola é, assim, o ícone de indústria cultural. Por quê? A Coca-Cola, quando você vai procurar a indústria cultural ou quando você vai pesquisar sobre a cultura americana, lá no iniciozinho, sempre tem a Coca-Cola. Uma família feliz, um jantar feliz, um almoço feliz de domingo, o que tem no meio da mesa? Coca-Cola. Então, eles querem vender o produto Coca-Cola para você? Não. Eles querem vender essa situação de felicidade que a Coca-Cola pode trazer. Tem aquela piadinha, aquela brincadeira da propaganda de margarina, que é a família feliz, todo mundo acordando de bom humor de manhã, todo mundo muito feliz, a família sempre se dando muito bem, passando a margarina Qualy, que parece fazer muito bem à saúde. Eles querem vender a margarina? Querem vender a margarina, mas através de quê? Através desse conceito de que aquele produto, aquele bem, pode te deixar mais feliz. E para que isso serve? Para que a população, para que a sociedade, esqueça dos outros problemas sociais, deixe de criticar a sociedade e comece a ter um entretenimento, sabe? Eu vou começar a falar um pouquinho sobre a história da indústria cultural. E a indústria cultural mesmo, ela começa de uma forma mais massiva com o American Way of Life. Vocês estão no segundo ano, então vocês estudaram lá no nono ano sobre a Guerra Fria, sobre a Guerra Fria não, sobre a crise de 1929. Então, vocês viram o estilo de vida americano, né? Que foi impulsionado principalmente por Hollywood. Hollywood pregava que para você ter uma vida feliz, você tem que ter um carro, você tem que ter vestidos, você tem que ter joias da Tiffany, você tem que ter uma bolsa da Chanel. Então, isso prosperou para que o capitalismo americano vencesse, mais tarde acabou levando também a crise de 1929. Exatamente! Pão e circo, acho que Maria Clara, o pão e circo atual, é exatamente isso mesmo. Ia chegar nesse ponto. Ótimo! Outro exemplo que a gente tem, por exemplo, de produção cultural, é o Capitão América. Capitão América, a qualquer lugar do mundo que você for, todo mundo sabe quem é o Capitão América. O Capitão América, ele foi criado num contexto de Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, contra o lado do eixo, né? Contra os fascistas. E o Capitão América, ele é o quê? Ele é um poder, ele renasce, ele é forte, ele é grande, ele vence tudo, ele tem um escudo, ou seja, ele quer passar a imagem de que os americanos são esse poder, são essa força que pode defender, que vai salvar o mundo naquele momento. Amanda, é inegável a participação e como que os Estados Unidos é tão influente na questão industrial, da indústria cultural. É muito, é muito forte isso. Muito. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Será que o iPhone é o melhor telefone do mundo? Não. Exatamente. Mas todo mundo quer ter um iPhone. Por quê? As pessoas querem ter o iPhone pela qualidade? Não. As pessoas querem ter um iPhone porque é tipo cool, inclusive, essa palavra é o fim. É muito cool tirar uma foto de iPhone, sabe? Na frente do espelho e tal. Aí tem toda uma questão de sociedade, de status, que vai ser criada desde lá da década de 20. Mas só que essa ideia de indústria cultural, esse nome, essa nomenclatura, ela surge no fim da década de 40 para a década de 50, lá na Alemanha, na Universidade de Frankfurt, tá? E esses filósofos dessa faculdade, eles começaram a analisar o contexto social. Por quê? Nessa época, já tinha acontecido a ascensão nazista, já tinha acontecido a Segunda Guerra Mundial. Hitler, gente, ele usava demais, né? Ele tinha o Goobles, Goobles, acho que é Goobles, esqueci. Ele tinha uma pessoa só para cuidar da propaganda dele. Alguém aí já assistiu o filme Menino do Pijama Listrado? Sim. Chorei hoje. Sim, é triste, né? Não sei se vocês lembram daquela parte que o menino olha assim por cima da porta e ele vê o pai mostrando um filme de como seria o campo de concentração. Então, os nazistas, eles espalhavam filmes que os campos de concentração eram praticamente espas, que os judeus iam para lá para ser felizes, sabe? Para curtir um momento em família, que eles se alimentavam muito bem, que a vida era muito maravilhosa e a população acreditava nisso. Hitler era sempre enaltecido pelos seus dons artísticos que ele realmente tinha, sempre fotografado ali do lado de crianças. Nós vamos ver mais tarde que Getúlio Vargas vai usar. Por isso, cara, Getúlio Vargas, ele é um ícone, ele é terrível, ele foi um grande líder e depois a gente pode entrar mais nesse ponto, porque ele usava muito disso, desse artifício. Se você pega e pergunta para o seu avô, como é que eram os livros de história? Como é que eram os livros lá na década de 50, década de 40? Era Getúlio Vargas na frente da capa do livro, com criancinhas no polo, tanto que o Getúlio Vargas ele cria um órgão dentro do governo dele, chamado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda só para fazer propagandas dele. E ele cria esse apelido de Getúlio Vargas, o pai dos pobres. Olha que coisa linda, desfiles cívicos, que o retrato de Getúlio era carregado. A gente tem no Brasil, no Brasil mesmo, começa a se fazer produção cultural com a proclamação da república, porque com a proclamação da república, os republicanos, eles querem se distanciar de tudo que tinha a ver com a monarquia brasileira, de tudo que tinha a ver com a família Bragança. Então, eles vão criar, por exemplo, uma nova bandeira. Aí, vão contar aquela história para vocês, assim, gente, que o verde representa o quê, pessoal? Hein? Falando para vocês, as nossas matas. O amarelo representa o ouro, o azul representa o nosso céu infinito. E, na verdade, a bandeira do Brasil não tem nada a ver com isso. Tem a ver, as cores, tem a ver com as cores da família da rainha Leopoldina e da família Bragança. Foi ela, junto com o José Bonifácio, que bolou aquela coisa do verde, do amarelo, mas eles tinham que criar essa sensação de nacionalismo, de pertencimento. Tinha que criar algo que falasse, olha, nós pertencemos a uma nação. Outra coisa também, que está até no capítulo de vocês, que eu amo falar isso na sala de aula, é sobre o tiradentes. Gente, quando eles iam matar uma pessoa enforcada, a pessoa tinha direito a uma última refeição, um banho, cortavam o cabelo da pessoa, porque se o cabelo dela fosse grande, na hora que fosse cortar a cabeça, que fosse enforcar ou que fosse cortar, ia embolar o cabelo. É trash falar sobre isso, mas é a realidade, era assim mesmo. Então, eles cortavam o cabelo e faziam a barba da pessoa. Então, gente, tiradentes, ele não morreu cabeludo e barbudo. Mas por que é criada essa figura? Porque nós precisamos de heróis nacionais, exatamente, para criar um sentimento de patriotismo. E por que tem que deixar ele com o cabelo grande e com a barba comprida? Ele lembra quem, gente? Que figura da religião que Tiradentes lembra nas imagens? Jesus. Jesus. Então, é para as pessoas olharem e falar, ó, Tiradentes, o cara que salvou a nossa nação, o mártir, o mártir da sociedade brasileira, o mártir do Brasil, né? Então, é para ter esse apelo todo, né? Então, a indústria cultural, ela vai envolver tudo isso, tudo que faz, né? Essa manipulação de massa. O que que é a massa? A massa é a população, uma grande quantidade. Então, a massa, ela não vai envolver só uma camada da sociedade, ela vai envolver todas as camadas da sociedade. A massa, a indústria cultural, ela não se preocupa com qualidade, ela se preocupa com alcance. Ela não quer se preocupar com qualidade, ela quer se preocupar com alcance. Por exemplo, quando você assiste uma comédia romântica, não estou falando mal de comédias românticas, inclusive, amo comédias românticas, mas aí você sempre tem aquela coisa assim, a mocinha triste, sozinha, que é desiludida e de repente encontra alguém que ela se apaixona e passa por mil dificuldades e no final ela fica com um cara muito lindo, rico, príncipe encantado, sabe? Então, todo filme de comédia romântica é desse jeito. Por quê? Porque a indústria cultural já entendeu que é isso que as pessoas querem pra vida delas, é isso que as pessoas almejam. Então, o entretenimento, enquanto a pessoa tá nas horas vagas, ela podia tá fazendo algo, algo que eu vou, poxa, eu trabalhei muito hoje, por quê? A minha sociedade tá assim, tá assado. Não, ela busca algo que tira ela daquela realidade ali e a indústria cultural sabe disso. Vocês querem ver um outro exemplo de indústria cultural, essa coisa da repetição é bem característica da indústria cultural, o sertanejo. Gente, toda música de sertanejo fala sobre o quê? Fala aí pra mim, vocês. O que que toda música de sertanejo fala? Traição, chifre. Traição. Toda música de sertanejo é traição, o cara que traiu, ai meu Deus, e deu a volta por cima e ou então tá sofrendo. Eu não sei, porque assim, eu sou um pouco, tenho um pouco mais de idade, né? Mas eu sou da época da música do Michel Teló. Ai, se eu te pego, tchê, 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 vocês acham que isso foi criado pra, ah, vamos pensar na cultura do sertanejo, vamos valorizar a cultura do sertanejo. Não, foi criado porque são músicas fáceis, um ritmo fácil, que é pra quê? Pra vender. Qual o objetivo dessa arte que a gente tem do sertanejo universitário é só a arte? Não, é vender. Por isso que às vezes a gente fala assim, poxa, por isso que é tão difícil viver de arte. É muito difícil viver de arte hoje. Por quê? Se você não se encaixa, se você não se enquadra dentro dessa indústria, você não vende. Por exemplo, quantas pessoas como Frank Sinatra a gente vê? Pouquíssimas. mas quantas pessoas que fazem o mesmo trabalho que a Beyoncé a gente vê? Agora, Danilo, você quer ver o maior exemplo de indústria cultural no Brasil? É uma criaturinha chamada Anitta. Anitta lançou uma música recentemente, você viu, Danilo? Na verdade, ela fez toda uma produção, ela tem um marketing, é uma questão assim, inusitada. É tanto a Anitta, mas tanto a Anitta como a Manu Kabassi, que é um novo livro que também ela conseguiu atingir um público de uma forma extrema. Deixa eu ler pra você. Peraí que eu vou ler um trecho da música da Anitta Nova. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. E isso, essa obra de arte estourou, todo mundo tá cantando, tá em todo lugar, porque ela sabe exatamente o que vende. Ela sabe exatamente o que a massa quer. Hoje, a gente pode falar que a internet é uma produção de indústria cultural. Todas as blogueiras, quando você vê lá, porque hoje a gente fala de blogueiras, né? As maiores blogueiras, as que mais vendem, elas têm um perfil. Elas vestem exatamente as mesmas roupas, elas têm exatamente as mesmas atitudes, elas têm as mesmas características e as pessoas... E vende, vende, te vende uma realidade que não existe, mas vende. É tipo assim, não vende porque é bom ou porque tem qualidade, mas porque atinge quem quer, fala o que quer, entendeu? Mostra o que as pessoas querem pra vida, né? O marketing. Exatamente. Muito bem, exatamente. Por quê? Porque as pessoas veem aquela mulher linda, magra, branca, loira, fazendo poses em Ibiza e as pessoas querem aquilo. Então, as pessoas consomem porque elas acham que se elas terem aquele produto daquela pessoa, ela vai ter um pouco daquilo. Isso falando em mídia, assim, comercial. Mas a gente tem também dentro da política uma manipulação, uma produção cultural muito grande. Eu, vocês, acho que vocês estão entendendo. Amanda, na manipulação cultural, por exemplo, isso é nítido na época de Vargas quando ele mandava matar várias pessoas. Na verdade, isso não tem nada comprovado ainda, mas já li artigos sobre. Você também que era do direito, não sei se você já conseguiu, já pesquisou, teve acesso a alguns documentos ou leis que foram promulgadas depois depois foram lá entrar em vigor, depois tiraram e assim por diante. Então, assim, várias questões aconteceram, mas o que era vendido era que o Vargas era o pai dos pobres. Então, tudo isso era ignorado. Eu lembro que eu tive uma minha bisavó, por exemplo, ela vive até uns 10 anos atrás, então ela falava, há 10 anos, então ela falava o seguinte, nossa, o melhor governo que teve foi o Vargas. Eu falei, mas o que foi o Vargas? Nossa, o tanto de coisas que o Vargas fazia e depois o exército também era muito a favor do Vargas. é tanto que tinha, na época em 7 de setembro, o exército ia para a zona rural, ia na zona urbana e eles faziam desfiles e carregando a bandeira de Vargas, enfatizando o quão poderoso o que era. A importância que ele tinha para o país, então tudo aquilo que ele fazia de ruim era completamente ignorado. Por quê? Porque não tinham provas, porque não ficava claro para as outras pessoas. Então, quem sabia era aquelas pessoas que estavam perseguidas, as pessoas que eram perseguidas. Um sociólogo, Gilberto Freire, por exemplo, ele foi perseguido por não concordar com Vargas em algumas situações. Vários artistas, vários fotógrafos, tem um filme que, Olga, é um filme que retrata muito isso também, a perseguição que tinha na era de Vargas e sem falar da índole dele ou do caminho perverso dele em relação a Hitler. Então, a gente costumava dizer que ele tinha uma amizade às escondidas com Hitler devido a várias questões que vieram acontecer durante esse período de guerras, durante esse período de conturbações e revoluções mundiais e também no Brasil. O Getúlio Vargas é uma figura bem curiosa e muito impressionante porque o Getúlio Vargas ele entra no poder através de um golpe, ele sabe que o Brasil está numa situação muito instável, então ele sabe que de um lado ele tem empresários, ele tem fazendeiros, ele tem uma classe média e do outro ele sabe que ele tem uma população muito pobre, então o que que ele faz? Ele extrai aquilo que ele precisa do socialismo e ele extrai aquilo que ele precisa do fascismo e traz pro governo dele, exatamente isso que ele faz. Gente, eu não sei se vocês já leram o livro A Revolução dos Bichos, mas tem um autor do mesmo livro, tem um livro do mesmo autor que eu esqueci o nome agora, depois eu mando pra Danilo e o autor ele escreveu esse livro inspirado no Brasil, é como se fosse uma outra realidade, isso, ótimo, ele mesmo, ele criou uma sociedade utópica, bem utópica e ele fala sobre a burocracia que existe no Brasil, que foi criada pelo Getúlio Vargas, justamente pra desmascarar certas coisas que acontecem no Brasil, então é muito difícil você chegar a certas conclusões ou você chegar a certos êxitos devido a burocracia, na ditadura militar você falou da sua bisavó, né? Ou da sua avó? Minha bisa. Minha bisa, é muito comum a gente ouvir as pessoas falando assim, cara, mas na ditadura militar era muito melhor, nós tínhamos muito mais segurança, segurança, não existia esse negócio de pedofilia, não existia essa quantidade de assassinatos, não aconteciam roubos, não acontecia nada disso, gente, por quê? Porque a mídia era manipulada, Dona Globo, Dona Globo que hoje aí, né? Vou nem falar sobre o Globo que é meio polêmico, ela estava do lado ali da ditadura, então, todo o conteúdo da Globo ia antes, passava antes por um processo de isso pode, isso não pode, a gente vai ter, por exemplo, uma ação da Globo em 1989, quando tem um debate entre o Lula e o Pollor, pelo amor de Deus, hein, gente, não estou falando bem ou mal de nenhum candidato, tá? Quando tem um debate entre Lula e Pollor, e esse debate que teve às vésperas das eleições, ele foi gravado, o que a Globo fez? Editou as partes que favoreciam o Collor, por quê? Porque o Collor, ele tinha ligações empresariais com o Globo, entende? E aí, hoje, quando a gente traz isso pra nossa realidade hoje, a gente tá em tudo, em tudo, sabe? Tá na moda, tá na política, tá, e principalmente agora, na política, né? A gente tem eleições vindo aí, vamos ver como é que vai ser essa situação da internet que a gente tá aprendendo a lidar, né, Danilo? Com a internet, com a verificação do que que é verdade, do que que não é real. Falando da questão política, aí a Nádia até colocou assim, tem gente que fala isso, ontem, eu estava lendo uma reportagem, estava discutindo com um amigo, eles estão começando a fazer reuniões, tá, o Congresso, estão se reunindo para decidir sobre as eleições. então, o que que eles, estão assim, tentando buscar meios para que essas eleições aconteçam realmente, mas tem uma outra questão, devido ao COVID, toda essa questão de quarentena, pode ocorrer de muitos eleitores não irem para a urna ou justificar os seus votos, tá, ou simplesmente não votar e depois pagar a multa, que não é muita coisa também, tá, para poder não sair de casa, não vou sair de casa, vou ficar aqui, não vou lá votar, para poder evitar tudo. Então, eles estão buscando alguma forma de manipular, políticos, né, manipular a população ou noticiar ou agilizar a questão de vacina ou trazer uma segurança para a sociedade, para que as eleições aconteçam e que os eleitores realmente possam ir até as urnas votarem. Então, olha bem, olha a época que nós estamos vivendo e olha o que eles estão pensando, né, é uma questão política. Não estão querendo decidir, quando eu falo daquilo político também, eu não deixo isento o Supremo que também deveria tomar as devidas providências, infelizmente, não me tomando, tá, estão inertes mediante algumas situações. Exatamente. E fazendo coisas que não seriam de sua responsabilidade, de sua competência. Exatamente. Para que o fundo eleitoral, com milhões e milhões e milhões, sendo que nós estamos vivendo a situação que nós estamos vivendo, e esse fundo eleitoral, que é de uso dos políticos, não é liberado para a sociedade. então não não tem, ah, Danilo, mas existe toda uma questão legal, existe toda, gente, óbvio que existe, tá, a Constituição lá tem vários artigos que falam exatamente sobre a legalidade, mas nós temos o artigo 5º que fala sobre o dever do Estado em promover, em beneficiar a população, beneficiar, na verdade, que é direito, educação, saúde, moradia e lazer. Então, onde que está a nossa saúde? Na situação que estamos? Então, com tanto dinheiro guardado, por que fazer um teste em Linhares? Vamos fazer Linhares, vamos colocar Linhares aqui. Por que chegar em um bairro e ter uma residência com N pessoas e você faz um teste com uma pessoa, escolhe uma pessoa. Ou, em um terreno com várias casas, e escolhe uma casa para poder fazer um teste. E outra, já ouvi relatos que tem gente indo até o posto de saúde com sintomas do Covid, ele entra na estatística que tem Covid, mas não é realizado o teste. Então, eu não entendo. Sim. E quando? E ontem, por exemplo, o SUS, ele fez o teste de um indivíduo que não passou por nenhum processo que muitas pessoas têm passado, mas fez porque tinha uma influência política. O que é isso? Deixa eu te falar o que está acontecendo. Eu moro aqui, eu moro no subúrbio da cidade, eu moro no Planalto, e as pessoas se aglomeram aqui em frente do posto, todas as manhãs passando mal com sintomas de Covid e pedem para fazer o exame. Sei lá, cinco, seis conseguem. Aí um amigo meu começou a sentir os sintomas, mas ele mora no Jardim Laguna. Eu falei, cara, você vai ter que ir lá e ficar muito tempo na fila se você quiser fazer o exame. Ele, não, Amanda, é só chegar lá e pedir para fazer, está fazendo com todo mundo, eles estão oferecendo. Poxa, o pessoal aqui fica na fila, Danilo, de madrugada o pessoal já está na fila. E quando a gente, pessoal, vocês que estão no segundo ano, me preocupa muito quando eu leio certas coisas na internet que são pessoas que adotam dois extremos políticos. A gente não pode fazer isso. Para a gente analisar a nossa sociedade brasileira, para a gente analisar o mundo em um contexto total, a gente precisa estudar todos os contextos. Todos os contextos. Você tem que analisar como surge a direita, você tem que analisar como surge a esquerda, você não pode focar todos os seus pensamentos e as suas ideologias em apenas um autor. Tem autores que eu não concordo, mas eu faço questão de ler para ter aquele ponto de vista e entender por que aquela pessoa chegou naquele ponto de vista, sabe? Por que aquela pessoa tem aquela ideia? Então, é muito bom quando vocês sentem, quando vocês sentam, façam debates, conversem sobre política, às vezes as pessoas falam, não, não converse sobre política, converse sobre política sim, mas ouça, ouça, a pessoa é de esquerda, por que ela é de esquerda? A pessoa é de direita. Aqui no Brasil, não existe isso, não existe. Não tem isso, todo mundo tem ideias mistas, mas as pessoas criaram essa coisa de que ou é muito direita ou é muito esquerda e você precisa analisar e estudar todos os lados, porque a nossa sociedade ela é plural e muito complexa. A nossa sociedade é muito complexa, então é complicado. Agora, quer falar mais alguma coisa sobre política, Danilo? Não, assim, só enfatizar a questão do, a voz no Brasil, que é uma, é um programa mais antigo que nós temos no nosso país, que é desde 1935. Então, até hoje, é engraçado, quando, tem rádio que passa às 19 horas, tem rádios que passa às 21, depende do horário que a rádio escolher. Mas é obrigatório que todas as rádios tenham a voz do Brasil, que transmitam a voz do Brasil. Então, é um pouco ligador ainda isso, eu acho, né? Ah, Danilo, mas é um meio da população ser informada. E aí, tudo bem, concordo, concordo, mas a questão da obrigatoriedade é meio complexa, é algo polêmico a ser discutido. Exatamente, Danilo, e a forma, os meninos falaram aí sobre jornal, sobre a forma que a informação, nossa, ficou meio estranho, né? Sobre a maneira que a informação é passada nos telejornais ou nos jornais, sabe? Por exemplo, agora eu estou falando sobre corrupção. Falei sobre corrupção, a notícia acaba e eu já estou falando sobre o placar de um jogo de futebol. Então, a notícia simplesmente é despejada na nossa cara. Não tem, por exemplo, até que algumas redes, tipo CNN, ainda começaram a fazer isso, mas as TVs abertas não fazem, que é entregar a notícia, mas vamos conversar sobre essa notícia? Vamos falar sobre todos os pontos que ela tem, sobre os prós e os contras, mas a indústria cultural ela não foi criada para isso, para produzir uma sociedade pensante e crítica, pelo contrário, ela foi criada para produzir padrões, para produzir uma sociedade que ouve aquilo ali, escuta e reproduz. Essa é uma das problemáticas da indústria cultural, produzir estereótipos, né? A indústria cultural produziu diversos estereótipos, por exemplo, o que é moral e o que é imoral ao longo do tempo, o que é ética, o que não é, qual o papel da mulher numa sociedade, qual é o tipo de relacionamento perfeito, um exemplo que eu dou é, por exemplo, cara, a primeira novela que a gente teve com uma mulher negra, lembrando, gente, Amanda, por que você está falando de novela? Porque, gente, vocês nasceram numa geração diferente, a nossa geração era uma geração que o último capítulo de novela o Brasil parava, todo mundo estava dentro de casa e tudo que novela fazia, tudo que existia nas novelas virava moda, tudo que as novelas expressavam, as pessoas expressavam e repetiam nas ruas. Então, as novelas, as novelas, principalmente da Globo e programas de TV, tiveram um impacto muito grande na sociedade brasileira. Então, você foi ter uma primeira protagonista negra e, mesmo assim, negra de traços finos em 2006 com a Thaís Araújo. 2006! Caramba! E aí, sempre o negro representado como o pobre, o favelado, como a empregada. Poxa, toda pessoa negra que você conhece assim, você não conhece nenhum negro de sucesso que você pode contar a história dele. Os homossexuais, por exemplo, os homens, principalmente, gays, que são sempre retratados como o cara que é amigo da mulher rica, que faz o cabelo dela, que tem os traços afeminados. Por que que nunca é representado pelo cara que está na faculdade ou pelo advogado, pelo empresário? Sempre tem que ser o cabeleireiro, sempre tem que ser o cara que tem traços femininos, sabe? E é um estereótipo que é criado para a sociedade. É um estereótipo que lá na frente, que hoje, muita gente está lutando para desmistificar, mas é muito difícil porque a indústria cultural embutiu isso nas nossas raízes, embutiu isso na nossa sociedade. Por exemplo, Danilo, vou dar um exemplo para vocês. Durante o absolutismo, vou dar um exemplo em relação à estética. Durante o absolutismo, quanto mais gorda, mais curvas a mulher tinha, mais bonita ela era. Quanto mais branca a pele, mais bonita ela era. Por quê? Porque significava que aquela pessoa ali era saudável e se ela era clara, significava que ela não picava no sol, então ela não tomava muito sol. Aí, vem a indústria cultural. O belo, o estético, o que é bonito, depende do que a indústria quer vender. Então, nos anos 50, eles vendiam a Merlin, vendiam uma mulher loira, uma mulher com curvas, uma mulher que usava Chanel, uma mulher que usava diamantes, uma mulher com cabelo loiro, perfeito, extremamente sensual. aí depois vem o quê? Vem os anos 90, então a gente tem a questão do magro, da magreza, né? Que também é, não é à toa, é porque a indústria da estética, inclusive no Brasil, o Brasil só perde para os Estados Unidos, então toda figura, toda situação do que é belo, do que não é belo, também é criado pela indústria cultural. Não porque, ah, eu acho isso bonito ou isso é feio. não, é porque a indústria da estética ganha muito dinheiro com isso, ganha muito dinheiro com isso. Ah, quando você vê, por exemplo, Havaianas agora, Havaianas, as empresas estão numa onda de pride, viva a diversidade, né? Será que as empresas estão fazendo isso porque elas estão preocupadas com o que acontece com o público LGBT na sociedade? ou será que elas estão fazendo isso porque elas querem dinheiro? Eu fui lá no Instagram da dona Havaianas que vai lançar um chinelo muito bonito, inclusive todo colorido e perguntei, ô dona Havaianas, fazendo uma bagunça assim em volta do lançamento desse chinelo, esse dinheiro que você vai arrecadar com essa venda de, eles respondem todo mundo, tá Danilo? Esse dinheiro que você vai arrecadar com essa venda desses chinelos vai ser revertido para algum programa social? Ainda não me responderam. Então, quer dizer, até os, os movimentos sociais começam, a indústria cultural começa a pegar até os movimentos sociais e transformá-los para virar um produto. Tudo na indústria cultural vira produto. A gente tem aí, por exemplo, exatamente, Nádia, exatamente, a gente tem aí, por exemplo, um boom de mulheres do cabelo cacheado. Um boom. Ai, por que que as empresas, sempre existiam pessoas com cabelo cacheado, sempre existiram mulheres com cabelo crespo, mas por que que começou a vender muito isso agora? Porque está em evidência, não é porque as empresas se preocupam com a sua autoestima, mas no rótulo das empresas tem o quê? Tem a mulher com cabelo cacheado, tem a mulher com cabelo crespo, tem a mulher que tem o cabelo curto, tem a mulher que tem o cabelo, que é aquele cabelo do tipo 4, que não cacheia, não tem. A indústria, ela produz aquilo que as pessoas querem, aquilo que vende. Ela não está preocupada, a indústria cultural, com o bem-estar da sociedade ou com a criticidade do indivíduo, o quanto o indivíduo se torna crítico. Pelo contrário, essa indústria, ela é criada para fazer você aqui, ó. Caramba, o que o Murilo colocou? O Itaú, que postou fotinha colorida. O que ele colocou? Danilo, vê se você consegue ler para mim. O Itaú, que postou fotinha colorida, mas demitiu o funcionário porque postou foto beijando o namorado. Você está vendo? Exatamente isso. É igual a questão do movimento, daquela coisa de colocar uma foto, né, preta no seu perfil ou no perfil da empresa. Sabe por que que elas estão fazendo isso? É porque elas estão preocupadas com racismo? Não, é porque vende. É como a colega colocou ali, é capitalismo, exatamente isso. A produção cultural tem relação com capitalismo. Eles querem saber o que vende. E quanto mais alienado você for, quanto menos você critica, poxa, por que que eu preciso desse celular? Por que que essa bolsa custa 20 mil reais? Ok, é uma bolsa de couro, uma bolsa que foi feita à mão, mas por que que ela custa 20 mil reais? E essa aqui, 20 mil reais, eu estou falando pouco, né, porque tem bolsa de 60, 70 mil reais, não é a minha realidade, né, gente? Por que que tem essa bolsa de 20 mil reais, ela é de couro, ok, bem costurada, e tem essa aqui que custa, sei lá, 800. Elas são iguais, mas por que que essa aqui custa 20 mil e a pessoa vai dar 20 mil reais nessa daqui? Por que que eu tenho esse telefone que tem tantas outras funções, mas eu vou preferir comprar o iPhone? Né, Maria Clara, status e a indústria quer o quê? Quer vender. Quando a política, quando os políticos, os governos usam a indústria cultural, é porque eles querem nos manipular, querem nos usar de marionete. Como a gente pode evitar isso? Tudo que vocês forem fazer, pensem nos dois lados. Por que que eu estou comprando? Por que que eu estou assistindo? O que que isso vai trazer de benefício pra mim? Ah, Amanda, então você tá querendo dizer que eu não posso ir no cinema assistir um filme de super-herói? Não, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que você também deve destinar o seu tempo a estimular a sua criticidade. Você também deve reservar o seu tempo pra estudar um pouco de política, pra estudar um pouco de sociologia, pra estudar outras coisas, abrir o seu campo de visão, né? Por exemplo, hoje, quando vocês desligarem aqui, que vocês forem lá entrar no YouTube, eu não sei o que vocês vão fazer, se vão continuar estudando, se vocês forem lá entrar no YouTube, talvez tenha aquela mesma playlist lá separada pra vocês, a mesma playlist, né? A mesma bolha que vocês estão inseridos. Procure outros assuntos. Se você pensa de uma maneira, procure pessoas que pensem de uma maneira totalmente diferente, mesmo que você não vá concordar com elas, mas que você possa sair da sua bolha e estimular a sua criticidade. Quanto mais coisas diferentes eu vejo e eu ouço, mais eu aprendo, mesmo que aquilo seja algo que eu não concorde. Então, faça exatamente aquilo que a indústria não quer, fazer você pensar. Por que consumir? Por que assistir? Por que ver? Por que ouvir isso? Por qual motivo? Por que contemplar? Por que que isso é bonito? Por que que isso é feio? Da onde que surgiu? Quando você faz isso, você sai da sua caixinha, gente. É incrível. É interessante, Amanda, fazer essa análise até para você poder conhecer. Por exemplo, eu não... Se você entrar no meu celular, no YouTube, você vai ver funk lá. Mas eu não gosto do funk, mas eu tenho uma necessidade de saber, de entender, de compreender, mas não é um ritmo, por exemplo, que eu vou viajar escutando. Não é um ritmo que eu vou pedalar, que eu vou correr escutando. Não, tá? Eu gosto de um bebê, de um pop, ok, tranquilo, mas ouço sim sertanejo, ouço sim um funk, porque eu tenho a necessidade de compreender todo o meio cultural que eu estou inserido. Exatamente, Danilo. Exatamente isso. E não é porque eu estou falando mal, não estou falando mal da Anitta, não estou falando que você não pode escutar o pá, 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 pá. Inclusive, eu estava criticando essa música com a minha irmã, pá, 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 pá. E hoje de manhã eu estava pá, 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 pá. Tipo, por quê? Porque eu estou ouvindo em todo lugar, mesmo que eu não queira. Eu estou ouvindo em todo lugar, porque a Inúcia faz isso comigo, né? Então, eu gosto... Uma caneta azul que toda a gente cantava. O que foi a caneta azul? Mas, a todo tempo estávamos cantando caneta azul, né? Como tantas outras músicas também, devido a que está ali, a todo tempo, devido a uma indústria cultural que a gente nem percebe. É algo tão... Vai acontecendo algo assim. Vai acontecendo. Vai acontecendo. Vai sendo natural que a gente não percebe quando isso aqui não está ali. É muito importante também, pessoal, por exemplo, em época de Copa, em época de Carnaval, em época de datas comemorativas, assim, vocês irem lá no site do Congresso Nacional, irem lá no site do Planalto ver o que está acontecendo. Porque nesses momentos, nesses eventos, a gente parece que esquece de tudo. Ah, durante a Copa, o Brasil é um só. Todos nós somos iguais, vibrando pela mesma nação. É isso. Não é, gente. A gente sabe que eu vou estar aqui assistindo a Copa na minha televisão enorme, comendo, sei lá, sabe? A minha pipoca de qualidade. E vai ter outra pessoa que vai estar assistindo lá dentro do estágio. Sabe? Do estágio, não. Perdão. Do estágio. De camarote. Mas vai ter outra pessoa também que vai estar lá aglomerada, a família toda, numa mini casa assistindo. Mas, ah, o Brasil é igual, todos somos iguais. Não vamos pensar no que está acontecendo nos projetos que estão sendo aprovados. Inclusive, acho que vocês já fizeram o nono ano, vocês estudaram sobre o governo do Collor, toda aquela retirada que o Collor fez das poupanças dos brasileiros, né? Que ele pegou um empréstimo, ele pegou um dinheiro, dizia que ele estava pedindo emprestado, mas ele não avisou. Ele raspou a poupança das pessoas, tá? Inclusive, tem gente que até hoje não recebeu esse dinheiro de volta e ele fez isso durante o carnaval. Por quê? Porque as pessoas não estavam pensando em crítica social. As pessoas estavam, como a nossa colega falou, no pão e circo. O carnaval, o tibol, é um pão e circo. Isso significa que não faz parte da nossa cultura, que não deve ser valorizado? Jamais. Mas isso, o que significa? Que a nossa cultura, que a nossa vida e que o nosso campo de visão não deve se limitar apenas ao que a mídia e a indústria nos impõem ou nos induz. E para finalizar, Amanda, levando em conta a questão do decolo, vale salientar também que o nosso Congresso, ele costuma fazer votações de projetos em reuniões extraordinárias, onde não tem um público, onde muitos indivíduos não estão ali para poder realmente pressioná-los. É interessante como que eles buscam as válvulas de escape para poder fazer aquilo que eles querem e que acreditam ser o melhor, mas não para a sociedade, e sim para eles. Para se promover o tempo todo. Exatamente. Eu queria... Denílio, ainda é linda para falar uma coisinha aqui? É, tipo assim, no meio escolar, igual a Amanda estava falando, que a gente tem que formar senso crítico. As pessoas costumam falar que eu sou uma pessoa muito crítica, mas o que eu vejo muito pouco dentro das próprias escolas, sejam particulares ou públicas, é que a grade curricular é tão extensa, ela é tão maçante, que ela não acaba abrindo um espaço para a gente ter essas coisas de discussão. Cara, ano passado a gente teve duas discussões sobre alguma coisa para abrir, poxa, vamos abrir uma discussão sobre isso? Pô, isso é importante para formar o senso crítico, porque lá na frente a gente vai votar e a gente vai fazer política. A gente não tem isso, sabe? Por isso também, às vezes, que a população é tão alienada, tão alienada. Porque você aprende a somar, você aprende a multiplicar, mas será que você aprende a pensar, não, poxa, por que isso está certo, por que isso está errado, sabe? E eu não estou criticando a escola de maneira nenhuma, mas que todas as escolas são assim. Até porque mesmo, é igual ela falou, o governo não quer fazer seres pensantes, ele quer fazer seres robozinhos ali, é aquele famoso analfabeto funcional, né? Eu preciso que você trabalhe, mas eu não quero que você pense, eu preciso que você faça trabalho, mas eu não quero que você aprenda a desenvolver o trabalho. Meu pai, ele tem uma coisa que ele fala que é muito engraçado. Amanda, pode falar, Maria, pode falar. Drop the mic, chupa a sociedade. Não, é porque é engraçado que isso é tão embutido mesmo na sociedade, que desde a época das multinacionais, o brasileiro, ele não aprendeu, poxa, vamos desenvolver essa tecnologia tal para que a gente comece, o nosso Brasil comece a desenvolver para que a gente não precisa contar, não, eu quero comprar de fora, eu não quero que o indivíduo brasileiro, ele aprenda a fazer aquilo. Poxa, por que não, né? Meu pai sempre fala da China, né? Que a China, ela faz indivíduos pensantes, depois de, mesmo depois de ser arrasada, é, com Hiroshima, Nagasaki, depois da guerra mundial, ela conseguiu se reestabelecer, poxa, por que vamos fazer indivíduos pensantes, que aprendam a desenvolver as tecnologias, assim a gente vai alcançar o mundo. O Brasil não, ele que é tão preocupado em exportar, em exportar, e não vamos fazer seres pensantes, que a gente se atrasa muitas vezes por causa disso. Poxa, olha que mentes brilhantes, igual aquele que a gente estava conversando com o Gustavo, aquele dia, com aquele cara, poxa, o cara é brilhante, mano, olha o que o cara faz, desenvolveu testes para o coronavírus, mas não, a gente não busca patentear isso, a gente prefere exportar, porque é muito mais fácil, né? E assim o Brasil toda vez mais acaba se afundando, afundando, e é isso aí, entendeu? E se as pessoas querem desenvolver senso crítico, não. Por que desenvolver senso crítico? Você só precisa desenvolver. Perfeito, bem posicionado. Arrasou. Arrasou, Tem o exemplo, tem o exemplo da empresa, oi? Pode falar, pode falar. Tem o exemplo da empresa Gurgel, de muito tempo atrás, você lembra dessa empresa de carro? Sim. Aqui no Brasil? Ela foi uma empresa que quando veio aqui no Brasil, os carros eram muito baratos porque era tudo fabricado aqui. Só que aconteceu alguma coisa na política que eu não me recordo certo que foi, que o presidente da época resolveu abaixar todos os impostos para tudo vir lá de fora. Aí o brasileiro escolheu um carro lá de fora, que teoricamente seria mais tecnológico, e aí a Gurgel faliu. Só que a mesma tecnologia da Gurgel era dos carros lá de fora. Juscelino Kubitschek. O próprio brasileiro, ele tem isso. Tipo, o que é brasileiro é ruim, o que é de fora é bom, entendeu? Ele quer a mesma coisa. Ele se auto-sabota. E eu falo uma questão. Isso faz com que os nossos produtos às vezes fiquem até mais caros, tá? Porque quando vem lá e vem de fora, ah, tem várias questões de imposto, reduz isso daqui, reduz isso dali. Ah, ele faz parte, então, do... vamos lá, de uma... Mercosul. Faz parte do Mercosul. Então, vamos fazer uma redução de imposto, vai ser assim, a exportação, a importação. Então, muitos produtos que realmente vêm de fora têm vários benefícios. E muitos produtos nossos é só embutido em posto, é só embutido, é só embutido. Às vezes, tem produtos nossos que são tão bons quanto de fora, mas que o valor não se equipara, às vezes fica mais alto. Devido à carga tributária, que é muito grande, infelizmente, nós estamos entre as cinco cargas tributárias mais altas do mundo. É um absurdo isso. É um absurdo... É assustador. É assustador. É muito assustador porque, infelizmente, a gente tem uma carga tributária tão alta, mas não vivemos como os países de primeiro mundo. não vivemos como um país desenvolvido. Ah, Danilo, mas nós estamos em sobresenvolvimento. Ok, ok. Mas eu te falo que tem países de sobresenvolvimento que estão bem acima que a gente. Nós temos 500 anos. Exatamente. E, Maria Clara, quando você fala para mim de uma discussão, de um senso crítico, realmente, a nossa grade é curricular, principalmente, no ensino médio. Ela é muito grande. é muito grande. Então, é muita coisa que é cobrado e acaba não abrindo esses leques. Mas é importante sim ter abrir esses leques de discussão, de conhecimento, de troca de conhecimento. Isso aqui é muito importante. É uma delícia, né? É muito bom. Eu participei de uma conferência. Pode falar, Amanda. Só te interromper. Não vai desligar, não, a reunião? Não, não. Ah, tá, mas a gente tem que finalizar, porque vai ter outra aula agora para eles. Não, não, Gustavo, espera um pouquinho, problema não. Tá, mas só para fechar aqui, pessoal, eu participei de uma conferência, foi em 2013, foi uma conferência de educação para poder discutir exatamente sobre a grade curricular e sobre o processo avaliativo. Eu falei da questão extensa, de uma grade curricular extensa, que, às vezes, o aluno, ele não vai usar isso lá na frente, mas ele tem que ser avaliado. Então, por que a gente trabalhar com esse processo avaliativo, com esse processo de notas, sendo que ele não vai utilizar depois? Por que não trabalhar de uma forma diferenciada, onde fosse aberto discussões e o aprendizado fosse verificado através de uma discussão e de um conhecimento de diálogo? Gente, todo mundo olhou para mim assim, perguntando em qual mundo que eu estava. Então, assim, realmente, na conferência, eu e a Deise que eram os mais novos ali, depois as pessoas todas com experiência de 20 anos, de 25, e eu tinha apenas dois anos que eu estava na educação. Então, eu pensei, não, realmente, se todo mundo está condenando, está sendo contra, é porque tem algo de errado e eu devo estar sendo o errado da situação. Mas, amadurecendo, percebi que não que realmente, culturalmente falando, tudo isso está tão enraizado, tão enraizado que para propor uma mudança, ah, não, é mais cômodo deixar de jeito que está. Então, assim, o novo ensino médio está vindo aí, mas você vê que não tem discussões sobre o novo ensino médio. Tem poucas discussões. É igual para o de Enem, também, então, é igual para o de Enem.